Nesse vídeo eu vou apresentar em detalhes a primeira lei da termodinâmica. Eu vou introduzir o conceito de energia interna e mostrar como é que você pode fazer para variar essa energia. E até o final você vai compreender por que essa lei é tão relevante para a ciência, para a tecnologia e para a nossa compreensão de mundo. Olá pessoal, bem-vindos ao Verde Científico. Aqui eu apresento semanalmente conteúdo científico com o intuito não apenas de informar, mas também de ensinar. São vídeos cujos conteúdos são baseados nas minhas aulas aqui na universidade. E se isso for interessante para você, clique nesse botão aqui e assine o canal. E já dê um like agora nesse vídeo para que ele atinja mais pessoas no YouTube. Três formas de energia particularmente importantes em física, principalmente do ponto de vista termodinâmico, são o calor, o trabalho e a energia interna. O calor já foi discutido neste vídeo aqui. E ele é definido como a quantidade de energia trocada entre o sistema e o seu meio, devido à diferença de temperatura. Essa definição é baseada no conceito de temperatura, e está relacionada à quantidade de energia necessária, tanto para elevar a temperatura de um sistema termodinâmico, quanto para promover uma mudança de fase do sistema. E isso foi discutido em detalhes nesses vídeos aqui. O conceito de trabalho surgiu no universo mecânico, enquanto que o de calor é um termo do universo termodinâmico. Mencionamos a relação entre calor e trabalho quando nós falamos do equivalente mecânico neste vídeo aqui. Por definição, o trabalho é a quantidade de energia inserida ou retirada do sistema, devido à aplicação de uma força. Em mecânica, nós definimos o trabalho como a capacidade que uma força tem em provocar um deslocamento. O trabalho pode ser positivo, negativo ou nulo. Depende da orientação relativa da força e do deslocamento. De forma geral, o trabalho positivo favorece o movimento, enquanto que um trabalho negativo o dificulta. A terceira forma de energia de interesse na termodinâmica é a energia interna, que é universal e vem unir os conceitos de calor e trabalho. Essa energia é a energia contida na substância, é a quantidade de energia que o sistema possui. Como já vimos, tanto o calor quanto o trabalho tem expressões matemáticas que permitem quantificá-los. Então é provável que você possa querer saber qual é a expressão matemática para a energia interna. Vamos por partes aqui. Saber a quantidade absoluta de energia que um corpo possui é impossível, por conta da própria definição de energia. Ao mesmo tempo, um valor absoluto para a energia também é inútil. O importante em ciência e engenharias é o quanto essa energia varia, o quanto ela pode ser aumentada ou diminuída. Assim, quando se fala em energia interna, sempre estamos falando da sua variação. Isso é o que tem relevância no sentido físico. E outra coisa, a quantidade de trabalho e calor envolvidas num dado processo depende de como esse processo é realizado. Para ir de um estado inicial até um estado final, é possível gastar mais ou menos calor, dependendo de como se faz isso. O mesmo vale para o trabalho. Agora a energia interna tem uma característica notável. A sua variação não depende de como o processo foi realizado. Depende apenas do estado inicial e do estado final do sistema. Tenha esse fato em mente, que ele vai ser útil mais adiante. Agora você pode se perguntar, mas como a energia interna de um corpo pode variar? Bem, há duas formas para se fazer isso. Uma delas é simplesmente aquecer o sistema. Você pega uma garrafa de água e coloca no sol. A água gelada, após algum tempo, vai estar morna. Com isso, nós podemos dizer que a energia interna aumentou. Esse aumento da energia interna, essa variação, se deve ao fornecimento de calor do sol para a água. Outra forma de aumentar a energia interna é chacoalhando a garrafa, o máximo que você puder, de forma bem vigorosa. Fazendo isso, você não vai conseguir ferver a água, mas a sua temperatura dentro da garrafa vai ter se elevado por alguns poucos graus. Isso porque o atrito entre a água e a garrafa leva à geração de calor, que aquece a água. Aqui dizemos que o aumento de energia se deve à realização de trabalho sobre o sistema, nesse caso, a garrafa cheia de água. Qual a diferença entre os dois métodos para se aquecer a água? No primeiro, o fornecimento direto de calor é um processo exclusivamente termodinâmico. Já no segundo, a energia interna varia devido ao chacoalhar da garrafa, que é um processo puramente mecânico. Então, no primeiro, você insere calor, enquanto que no segundo, você realiza trabalho. Nos dois casos, a energia interna vai aumentar. Agora, isso precisa ser feito de forma independente? Não. Você pode ficar debaixo do sol, chacoalhando a garrafa, e as duas variações de energia vão ocorrer. E com isso, o resultado será ainda mais geral. A variação total da energia interna será o balanço entre a quantidade de calor recebido e a quantidade de trabalho realizado. Ao fazer isso, você acaba de testar uma das leis mais universais da ciência, a primeira lei da termodinâmica, ou o princípio generalizado da conservação da energia. Essa lei da termodinâmica nos diz que a variação da energia interna, tanto o aumento quanto a redução, só se dá devido ao trabalho realizado sobre ou pelo sistema, e ao calor que pode ser fornecido ou retirado do sistema. Uma observação importante aqui é que o sistema termodinâmico deve ser fechado. Isso significa que ele não pode trocar matéria com o meio que o cerca. Caso contrário, esse balanço energético deixa de valer. E ao analisarmos outras formas de se enunciar esse princípio, isso fica bem claro. Calor e trabalho são quantidades equivalentes. Basta notar que a primeira lei é uma mera soma dessas duas formas de energia, sem nenhuma distinção. Energia não pode ser criada ou destruída. Não há nenhum evento no universo capaz de criar energia. Você gasta energia de uma certa forma para realizar trabalho mecânico ou gerar calor, e isso modifica as propriedades do sistema em estudo. A energia do universo é constante. Sim, há uma quantidade de energia no universo. Aqui a palavra universo pode representar o cosmo como um todo, ou apenas o seu sistema termodinâmico, tomado juntamente com a sua vizinhança. O importante é que ele seja fechado durante a análise do problema. Você pode até aumentar ou diminuir a energia do seu sistema, desde que faça a vizinhança dele perder ou receber o calor necessário para essa variação. Mas se o sistema for isolado, isso é, se ele estiver confinado em paredes isolantes e sem que nenhum trabalho seja realizado sobre ele, então o próprio sistema vai impedir esse tipo de trocas, e daí a energia total vai permanecer a mesma. Em versões mais populares, podemos reafirmar a primeira lei da termodinâmica dizendo que é impossível obter algo em troca de nada, ou que não existe almoço grátis. Na série sobre fenômenos mecânicos, introduzimos o princípio da conservação da energia mecânica. Lá nós vimos que a energia de um corpo, devido ao movimento e devido à sua posição, se conserva. Não há consenso sobre como a energia mecânica deve ser considerada no escopo da termodinâmica. Alguns autores defendem que ela é um caso particular da primeira lei. Outros sustentam que ela complementa a primeira lei quando o sistema termodinâmico está em movimento e sujeito a forças externas. Em qualquer caso, tudo vai depender de como a energia interna do sistema é definida. Na segunda visão, o horizonte de aplicação da primeira lei da termodinâmica é ampliado quando nós consideramos o movimento do sistema termodinâmico, bem como a sua posição. Para isso, nós consideramos que o sistema termodinâmico se mova, de forma que ele tenha energia cinética, e supomos também que haja uma variação da energia potencial. Então, a primeira lei da termodinâmica deve incluir essas parcelas de energia e passar a ser escrita dessa forma. Contudo, é muito incomum na termodinâmica problemas que envolvam a energia mecânica dos sistemas, de forma que a variação da energia cinética e a variação da energia potencial são nulas na maioria das vezes, e a forma enxuta da primeira lei é o bastante para nós descrevermos todos os processos mais importantes. A primeira lei da termodinâmica é peça fundamental em ciência e nas engenharias, e veremos mais adiante que ela tem implicações diretas na vida prática. Essa lei define como devem ser as coisas durante um processo de conversão de energia. Ela não pode ser demonstrada matematicamente, mas também nunca foi violada. A energia pode sempre ser convertida de uma forma para a outra. O processo reverso também ocorre. Contudo, nunca foi observado nenhuma perda ou ganho de energia. E isso limita muito o que pode ocorrer no mundo. Como já mencionamos aqui no canal, o método científico diz que uma lei pode perder o seu caráter fundamental ou até mesmo ser descartada se um dia ela mostrar alguma falha. Existem inúmeros exemplos nos quais hipóteses amplamente aceitas antes, por exemplo, o éter, o calórico ou a geração espontânea, se provaram erradas. Certamente há leis válidas hoje e que podem não ser válidas mais no futuro. E a única razão pela qual acreditamos que elas são verdadeiras é muito simples. Nunca houve uma evidência sequer contra elas até agora. E se houver, a ciência não terá o menor problema em substituí-las por outra melhor. Esse vídeo termina por aqui. Clica no dedão aí e dê um like para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. E se inscreva no canal clicando nesse botão aqui no meio da tela. Tenha a verba científica. Abraço e até a próxima.